Música Ini bercepat yuk, maju-maju Siapa ini? Música Kamu bisa ngeragang suka Harap ngoletik Pengen wali atin Pengkong ke dananku Mimpi, arti kan? Sampai kecakora kerasa Mimpi, cinta 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 o 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